Por que? Agora os picolés da Iopa vêm sempre marcados com pontos de 1 a 50. Você suma e escolhe outro picolé, tranche e camiseta. Eita! Toalha. Que gatinha. Balde e pumbá. Que graçinha. Bola, boné ou viseira. Maneira. E sacola. Como é que a gente descola? É só somar os pontos. Então cruza os dedos e pega o picolé. E você vai querer ganhar o que? 50 pontos e você... Iopa! Iopa!